Olá, eu sou a Samira Benoliel, apresentadora do 6 Horas Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, estamos no ar com o balanço policial da noite e da madrugada, trânsito em tempo real, oportunidades de emprego, reportagens de economia, saúde, educação e muito mais para você iniciar o seu dia bem informado. Lembra que o 6 Horas Notícias é de segunda a sexta ao vivo, aqui pelo canal 10.1 e portal norte.com.br. A gente espera você. Até lá. Tchau.